Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Novinha, novinha você é um afro, vindo pra bronco se não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Uuuuh Novinha você é um afro, um afro, um afro Ovinha você é uma flor, vindo pra bronco se não for Ai vamos O sol vê se desce, a minha menina, só você vai sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Nossa animação, dormi até agora e te apaga de ponqueirão Eu não tô entendendo essa animação Dormi até agora e te apaga de ponqueirão Oh 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 vamos subir nas lunas Se segurar, se segurar, vamos dormir na estoura Se segurar, se segurar Eu não tô entendendo essa animação Dormiram até agora e quer pagar de banqueirão Dormiram até agora e quer pagar de banqueirão Eu não tô entendendo essa animação Dormiram até e quer pagar de banqueirão Gente, olha a paz desse lugar Olha isso O almoço foi aqui debaixo desse pé Bem delícia, bem tranks A tentativa de uma foto Uma tentativa Apenas Chora no corpo da mulher Chora, chora Léo Santana Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão No sol, tá minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vi Tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você, entender seu amor Mas não quer ser mais de mim Tão diz que não me quer por perto Mas desolando no meu som Eu achava que a gente tava fobando aqui Tirando, batando o corpo da chão Tirando o corpo da chão Até que chega a Lorena Ainda não, não tô tirando Mas tá maravilhosa demais, minha gente Tá? Beijinha Só com aquele beijinho No canto da boca Louca, louca, louca Só com beijinho É top É top É isso Olha Novinha Você é uma profe Do cabrão se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Agua tá aqui Agua tá aqui Gente, olha esse lugar Que a gente parou aqui Olha isso Vai ter um luau pra gente aqui agora Uma comidinha Vamos tomar um banho Lindo demais aqui Muito mesmo Quem será que é a dona Dessa camiseta? Quem será? Ah, obviamente, né, minha mãe Isso aqui é isso Agora é a samba na cara da sociedade Realmente não foi bom Mas tudo bem Obrigado Gente, essa é a mulher Da pousada Maravichel Me deu banho Me deu comida Tudo Viu? Rancho das Nunas Quem vier aqui pra Santa Mar Passa vinha? Gente, sério É sério É sério Ela é demais A menina Bárbara Eu tô sem internet Para marcar Esta menina Pessoa iluminada Depois eu marco Para vocês Porque vale muito A pena seguir ela Declara sozinha, tá? Olá, amor Chegamos agora No hotel Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá do nada Ai, gente Ai, gente É dois ela Comigo Mesmo Vamos lá Gente, passei aqui no hotel A gente ficou o dia todo Sem sinal Eu Fazemos umas orações Se não apareceu Tentava postar uma foto Para vocês Mas agora que estão subindo Os stories Da viagem Foi muito incrível Ai, eu tô aqui Vou tomar um banho A gente Não descansou Não dormiu ainda São três e meia Quase da manhã Meu vô é agora Para Salvador Então eu só vim tomar um banho Mais um banho E partir o aeroporto E vocês já estão ligadinhos, né, galera? Que aqui vai ter um monte de fotinha aí Nova nas dunas Nas coisinhas E que vocês têm que curtir as fotinhas lá Fazer interaçãozinha, né? Porque esse Instagram tá meio doido É sério Botei um glas na boca Tô toda cagada É sério Tô com a cara toda errada Amassada Pô, de Gente Subi coreografia nova no canal De Jerry Smith MC Loma Não se apaixona Não se apaixona Passem lá pra ver, tá? E comentem Ativem os sinocas Os sinocas Para quando eu postar vídeos Para vocês Subir notificações Maravilhais Para vocês E Eu tô com as coreografias prontas Porém, entre tanto Que eu tô Contabia Não vamos poder subir Essas coreografias Essas sempre que eu Sábado Quarta 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 E sábado Acho que vai ficar sem coreo Que eu só vou conseguir gravar coreografia Na próxima semana Segura um pouquinho a onda Me ajudem Tá bom? Vou estar viajando já Depois de amanhã Não vou conseguir gravar coreo E as que eu tô lá Não dá pra subir ainda Então Vamos aguardar um pouco Vamos curtir as coreografias Que já estão no canal Não é mesmo? Dá uma olhada Colocar mais uns views Uns views Uns views Uns views Lá no canal Por favor No YouTube Lorena e Prota Se você não segue Aproveita e vai seguir Se você é novo aí Belezinha Pronta Sobe lá Que maravilha Lá no canal